Olá, o Sebrae São Paulo lançou um fórum online sobre economia criativa. O evento vai contar com especialistas do setor e empresários. São quatro dias para discutir tendências e o futuro do setor impactado pela pandemia do coronavírus. Quem quiser pode tirar dúvidas pelo telefone 012-3519-4811. Vamos continuar falando de economia? Pequenos negócios que usaram a tecnologia para contornar a crise têm mais chances de se manter no mercado. Segundo o Sebrae, alguns segmentos conseguiram equilibrar o caixa e até melhorar o faturamento por meio das vendas online durante a pandemia. Nós ouvimos quem soube se reinventar. O que mudou para nós aqui durante essa quarentena foi que antes a maioria dos nossos cursos eram presenciais. Hoje 100% dos nossos cursos são online. Nós já tínhamos cursos online, porém eles correspondiam a 20% do nosso faturamento. Hoje os cursos online correspondem a 100% do nosso faturamento. Nós precisamos também criar algumas modalidades diferentes. Antes eram cursos online gravados e hoje nós temos cursos online ao vivo. Outra coisa que mudou foi que as nossas alunas começaram a gostar de fazer curso online e pensar em curso online como uma grande vantagem. Na verdade isso era uma grande objeção antes da pandemia. Porque elas pensavam assim, como eu vou fazer um curso de estética ou um aperfeiçoamento de estética ou um aperfeiçoamento em micropigmentação sem fazer a prática ao vivo e tudo mais. Era uma grande objeção antes. Hoje não sair de casa, fazer um curso online é algo muito interessante para elas. E na verdade se tornou uma grande vantagem esse novo modelo de negócio aqui na Pró-Estética. Nós também passamos a vender para brasileiras que moram fora do Brasil. Então em muitos lugares do mundo a quarentena já passou. E aí com os cursos online, fora do Brasil, atingindo esse público de brasileiras, fora do Brasil, nós conseguimos passar por essa quarentena com sucesso. E a quarentena tem sido um desafio muito grande para as pequenas empresas porque muitas delas não tem caixa, não tem reserva de emergência. E você pode falar para mim, mas Conrado, é muito difícil fazer caixa num país que tem uma carga tributária tão grande. É verdade, é muito difícil, mas não é impossível. E existem algumas táticas que as empresas utilizam para fazer caixa e que elas têm que utilizar agora, nesse período de quarentena. Vamos falar algumas delas. A primeira delas é vender para o cliente que você já tem. O cliente que você já tem, que já compra de você, ele já conhece você. Isso quer dizer que ele já confia em você e é muito mais fácil vender para ele. E vender, por exemplo, um voucher para que ele usufrua de um serviço daqui a seis meses. Ou então vender alguma coisa entregando na casa dele, o delivery. Eu tenho visto muitas empresárias, donas de lojas de roupa, por exemplo, colocarem as roupas numa mala, entregarem a mala para a cliente e voltarem no dia seguinte para buscar. E aí, obviamente, a cliente escolhe as roupas que ela quer e ela tem tempo para escolher. E aí ela paga a roupa que ela quiser ficar. Então existem várias táticas. Cursos online também são muito, muito importantes hoje porque se você é uma escola, se você é uma faculdade, se você é uma empresa que trabalha com ensino, você pode dar cursos online e com isso daí você vai atingir muito mais gente. Não só no Brasil, como fora do Brasil também. E principalmente porque assistir cursos online é um comportamento que veio para ficar. Não é que vai desaparecer depois da quarentena. Home office, por exemplo, veio para ficar também. Algumas coisas vieram para ficar. E depois da quarentena, isso certamente, se você conseguir a sua receita a partir dessa nova modalidade de ensino, certamente você vai ter uma boa parcela da receita da sua empresa depois da quarentena também com cursos online. Bom, eu fico por aqui. Andréia Marques, de casa para a TV Câmara. E até aiva. E aí E aí E aí E aí E aí